Música Moradores de diferentes bairros de Mossoró tem sofrido com problemas diários no abastecimento de água. A denúncia que nos chegou desta vez vem do bairro Boljardim. Muitos moradores da rua Pitácio Pessoa no bairro Boljardim se reuniram para protestar em busca de um objetivo. Água. Eles contaram que o problema tem alguns meses. Faz em média uns dois meses que está faltando água por aqui. Nos primeiros, no mês passado estava vindo bem de pouquinho, ainda dá rápido a gente parar. Só que desde o dia primeiro que não vem de jeito nenhum, nem um pouquinho para a gente parar, não estava vindo mais. De acordo com Janaína, faz pouco mais de dois meses que não tem abastecimento no bairro. Nas torneiras, por exemplo, não tem nem mesmo um pingo d'água. Daí é preciso se virar. O pessoal está comprando água para fazer comida, lavar os pratos, tomar banho. Nós também pegamos lá no chafarês, essa de dois reais, nós pegamos todo dia uns dez garrafões. Ainda bem que é perto daqui a gente pega para lavar a louça, para fazer o almoço, mas para dar descarga. Estamos usando lá do chafarês ali. Então nós estamos sem nenhuma gota d'água. Nós estamos aqui sem poder tomar um banho, nós estamos aqui sem poder tomar água, nós não temos um esgoto. Quer dizer, nós estamos numa situação de calamidade pública. Como nós podemos sobreviver se nós não temos água para tomar banho, nós não temos água para colocar no esgoto. Nós estamos numa situação delicada, prejudicial, há dois meses, vinte dias. A Arielle, por exemplo, explicou que já foi a Caerne três vezes para resolver o problema da conta que insiste em chegar, mesmo sem água em casa. Eu falei sobre a questão que tinha ido para contestar o valor, certo? Porque pagar um valor como esse mês agora, que hoje vai estar se vencendo um papel de 150 reais. E eu falei que esse valor não ia ser pago hoje, enquanto não fosse resolvido. A gente sempre pagou os papéis em dias, papéis de água, de luz, IPTU, tudo em dias. Então o mês até agosto está em dias. E eles disseram o quê? Que isso aí vai ser resolvido. E vai para análise. Aí eu falei, tá certo, então vou aguardar. Mandaram eu ir a próxima semana novamente. Já fui três vezes. Com ontem fui três vezes. O rapaz lá que me atendeu, eu falei sobre a reclamação do hidrômetro, que está lá o vazamento. Ele disse que iria mandar uma equipe vir para olhar esse vazamento. Ele disse, aqui está mostrando como se tivesse sido usado 2 mil litros de água. Eu disse, como? Se nem pingar na torneira está pingando. Como é que for usar 2 mil litros de água? Se as caixas já estão vazias. E por falar em conta, a de Dona Maria veio 149 reais do mês de agosto. Ela pediu, assim como os vizinhos, uma resposta e solução à Caerne. O papel já está aqui, já chegou. Eu paguei um dia primeiro, eu paguei um de 160 reais e já chegou um aqui de 150 reais para pagar. Então essa é a nossa situação. O que nós precisamos agora é que a Caerne regularize, regularize a nossa situação, a falta d'água na época das pessoas. A Caerne regularize, regularize a nossa situação. A Caerne regularize, regularize a nossa situação. Obrigado.